Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, como toda terça-feira eu trago aqui pra vocês dicas de filmes e séries no Netflix e vamos para as sugestões da semana. Nós temos o filme de 2014 chamado O Protetor, com o Denzel Washington, que está no catálogo do Netflix, não é uma produção deles, mas eu trago essa dica, pois o 2 está em cartaz nos cinemas de Catanduva e São José do Rio Preto. E antes de assisti-lo, é bom assistir o primeiro. O filme conta a história de um agente da CIA aposentado, o Denzel Washington, que volta para entender um novo caso ligado à máfia russa e ele é contratado para agir. O filme é bastante violento, tem cenas antológicas de mortes, como uma em que ele usa um saca-rolhas para matar um dos criminosos e tem um ótimo trabalho desse ator que já tem 60 anos e é especializado em fitas policiais. Eu gostei bastante, tem a direção do Anthony Fuqua, que é um diretor que já trabalhou com ele em outras vezes e que agora retornou novamente na parte 2 que está nos cinemas. O que você vê quando você me olha? Por falar em filmes, nós temos outros filmes antigos entrando no catálogo do Netflix, como Christine, o carro assassino, um ótimo filme de terror dos anos 80, do John Carpenter, que agora pode ser revisto, sobre um carro que adquire poderes próprios e se torna uma máquina de matar. Temos o filme O Crime do Padre Amaro, de 2002. Temos também a surpreendente fita policial Sicário, Terra de Ninguém. E por último temos Rua Cloverfield, número 10. E vamos para as séries. Eu trago como dica Bates Motel, a terceira temporada. Além deste, nós temos, entrando como original do Netflix, Dead Wind, uma coprodução finlândia-alemanha sobre investigação. Temos também, Seguindo os Fatos, uma produção americana sobre jornalistas do site BuzzFeed, atrás de casos polêmicos e inusitados. É um documentário. E também temos Os Inocentes, uma série britânica de drama com ficção científica. E por último, para a criançada, Trolls. O ritmo continua a terceira temporada com os adoráveis Trolls, que ganharam já um filme. São essas as dicas do Netflix. Uma boa sessão a todos. Uma boa sessão a todos.